Os jogadores do Galo vão saindo aqui, após a derrota para o Atlético Paranaense, daqui a pouquinho o voo é 1h30 da manhã. Vamos registrando aqui a saída dos jogadores, a gente esperando, vamos tentar falar com alguém. Bruno Fux passando aqui, Everson. Everson, boa noite. Um jogo que o Galo, mais uma vez, o segundo tempo, jogou melhor que o primeiro, mas o resultado não vem. E a segunda derrota na Libertadores, queria que você falasse sobre essa partida contra o Furacão. Sim, primeiro um jogo diferente da estreia, fizemos um grande jogo, mas infelizmente não dá para vir aqui, mas desculpa falar que jogamos bem, não criamos o resultado, que era o que a gente veio aqui buscar a vitória, jogamos pela vitória, até merecíamos, mas o futebol não é merecimento, infelizmente acabou acontecendo a segunda derrota na competição. Agora a gente se fortalecer, temos quatro jogos, onde tenho certeza absoluta, temos totais condições ainda de buscar esses pontos perdidos para que a gente possa buscar a nossa classificação. E agora é secar o Libertar ou torcer para o Libertar disparar? Como é que vocês veem o melhor cenário para o Atlético na Libertadores? Cara, são vários cenários, né? Lógico, se houver uma vitória da Aliança Lima, fica melhor para a gente. O líder da nossa chave vai ter quatro pontos, que vai ser o Atlético da Mano, junto com a Aliança Lima, e a gente vai ficar três. Se o Libertar ganha, ele abre seis pontos a gente, abre duas rodadas, e depois temos que ir fazer as duas vitórias dentro da nossa casa para ir depois ver os jogos fora. Então, se a Aliança Lima ganhar, com certeza fica mais propício para a gente, mas além de torcer, a gente tem que voltar a vencer, que é o principal.